Olá, tudo bem? Somos um grupo que estamos num projeto de formação do Seminário Empretec do Sebrae. Nessa semana, estamos com um desafio e criamos uma empresa para ofertar experiências diferentes e conto com sua ajuda para podermos pontuar nesse programa. Conseguimos alguns parceiros e temos descontos exclusivos para conhecê-los. Podemos contar contigo? Grato!